A pedido de muitos inscritos, hoje eu vou falar do site NinjaBet, que é um site que dá para você ter uma renda de até uns 2 mil reais por mês. Então fica ligado nesse vídeo aqui, assista ele todo para você não perder nenhum detalhe. Fala pessoal, meu nome é Sávio Augusto, sou empreendedor digital e nesse vídeo aqui eu vou trazer um site que muitos inscritos me pediram para poder falar sobre ele, falar como você ganha dinheiro. E nesse vídeo eu vou mostrar aqui os detalhes sobre esse site e como você faz para poder ganhar dinheiro com ele. Dá para você ter uma renda de uns 2 mil reais por mês, existem várias formas de você ganhar dinheiro na internet e essa daqui é uma delas. É uma forma inovadora que chegou no Brasil, ela é recente, não tem muito tempo, mas aí muita gente está gostando, também tem muitas avaliações positivas e eu vou mostrar a vocês todo o detalhe. Se você gosta de ganhar dinheiro na internet, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo e também entra para a lista VIP do Telegram, o link está aqui na descrição. É gratuito. Pessoal, esse aqui é o site da NinjaBet, esse aqui é um site de MatchingBet, que eu vou explicar a vocês aqui no decorrer do vídeo como funciona este site, viu? Olha aqui ó, para ganhar seus primeiros 50 reais, acesse a bônus Boa Vinda e complete o passo a passo 123. Beleza, só para você cadastrar e completar os passos aqui, você já ganha 50 reais. 50 reais você já ganha aqui nesse site aqui ó, rapidão. Existem muitos sites aí que você dá palpites em jogos de futebol, por exemplo, em vários outros tipos de jogos, aonde você ganha um dinheiro com isso, tá pessoal? E o que acontece? Essas plataformas aonde você dá os palpites, elas geram bônus, elas sempre dão bônus para os usuários, mas esse bônus você nunca pode sacar ele. Você já reparou que às vezes você ganha muito bônus aí por ingressar em algum site, mas você não pode sacar. A NinjaBet, ela te ensina como você utiliza esse bônus para você resgatar ele e sacar para sua conta bancária, utilizando apenas matemática, pessoal. Eles utilizam matemática, eles explicam todo o detalhe, todo o passo a passo para você utilizar matemática aí a seu favor e você poder resgatar esses bônus aí para sua conta. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, olha aqui ó, veja aqui ó, 875 avaliações que é nessa empresa aqui ó. Essa aqui é um site de avaliações do mundo, viu? Ela aqui está com 4.3, ou seja, de 5 está 4.3, é muito bom. Ou seja, está com avaliação aqui ó, a maioria 78% excelente. Ó, 8% muito bom, bom 4%, ruim 3% e muito ruim 7%. Veja aqui que tem uma avaliação muito boa o NinjaBet aqui dentro dessa plataforma. Isso significa que os usuários estão gostando bastante. E aqui nessa plataforma ela está disponível aqui nos seguintes países. Está disponível agora aqui no Brasil, também aqui nesses países aqui ó, Espanha, Reino Unido, Itália e todos esses aqui. Todos esses países também já utilizam o método Matching Bet da NinjaBet. E logo aqui já explica como funciona. Aqui ó, o que é o Matching Bet? Todos os anos os sites esportivos distribuem milhões de euros em bônus para seus usuários. Então o Matching Bet é uma técnica matemática utilizada para transformar esse bônus em dinheiro real e ganhar até 2 mil reais por mês trabalhando no conforto da sua casa. Beleza, então ele pega esse bônus que essas empresas dão e transforma em dinheiro real para você poder sacar. Lembrando que você não precisa investir nenhum centavo, tá pessoal? Aqui ó, está perguntando se é um jogo de azar. Não é um jogo de azar, tá? O Matching Bet não tem nada a ver com jogo de azar, já que não oferece risco algum. Então você não tem risco, que consiste em aplicar regras matemáticas que cancelam o elemento aleatório associado ao azar. Então você não tem risco, tá pessoal? Então é sem risco. Quem pode utilizar? Aqui o nosso serviço foi muito bem aceito no Brasil. Participa da nossa comunidade, estudantes universitários, donos de casa, trabalhadores. Aqui fala que todos podem participar, lógico, tem que ser maior de idade, tá pessoal? Aqui ó, como posso testá-lo? Cadastrar é grátis, começa a ganhar seus primeiros 50 reais sem nenhum compromisso. Então você já começa ganhando aí os seus 50 reais, viu? Olha aqui ó, nada a perder, mas tem muito a ganhar. Então ou seja, não oferece risco. É uma plataforma que te ajuda você a pegar esses bônus, transformar em dinheiro sem risco nenhum para você. E a primeira coisa que você vai acessar, pessoal, é aqui ó, em guias. Aqui nas guias tem uma introdução completa, tem todo um treinamento te ensinando como você vai utilizar o método aqui ó. Tem guia 1, introdução, aqui tem o guia 2, o 3. Então você assiste todos esses guias aqui que eles explicam detalhadamente como funciona. E para você ganhar dinheiro aqui mesmo, você vai vir aqui em bônus e bônus de boas-vindas, tá pessoal? Aqui você vai cadastrar no site, você vai fazer o cadastro nele, normal, tá? Coloca aí e-mail, senha ali, é bem simples. E aqui você tem que executar esse passo aqui ó, passo 1, introdução. Então, você executando aqui os três passos, olha aqui ó, para ganhar seus primeiros 50 reais, complete os passos 1, 2 e 3 abaixo. Então, tem o passo 1, 2 e 3, basta você completar esses passos aqui para você já ganhar 50 reais, viu? E para quem já utiliza o site aqui ó, aqui em recorrentes, aqui mostra aqui ó, logo abaixo aqui ó, vou descer aqui ó, por exemplo aqui ó, essas empresas aqui ó, aqui já mostra que você ganha 45 reais, é garantido que você ganha 10 reais garantido, aqui é provável que você ganhe 3.500 e aqui garantido 20 reais. Então, ele já tem métodos aqui e já te mostra que é garantido os valores que você vai ganhar e os que são prováveis, viu pessoal? Então, sem risco nenhum, como eu falei para vocês. E aqui em ferramentas, aqui ele vai mostrar a vocês, o site ele vai te ensinar a utilizar cada uma dessas ferramentas para que você transforme os bônus que essas plataformas dão em dinheiro real. Essa é uma explicação aí, bem simples, de como funciona o Matching Bet da Ninja Bet, para você pegar esses bônus, transformar em dinheiro real para sua conta bancária. Dá para fazer, qualquer pessoa consegue fazer, pessoal. Tem aqui uma introdução dentro do site, tem todo o passo a passo que vai te ensinar aí a como você trabalhar com ele em detalhes, viu? Qualquer dúvida que vocês tiverem também, é só você colocar aqui embaixo na descrição. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E como eu falei, pessoal, esse daqui é um vídeo que muitos usuários pediram aí, tá? Então, eu fiz uma breve explicação para você entender bem como funciona. Vai no primeiro link que está na descrição, você vai cadastrar no site e faça lá toda a introdução que eles te ensinam passo a passo como você vai fazer para ganhar dinheiro. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um abraço e falou! Tchau! 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 Tchau!